Por ser uma instituição renomada, o IMEI recebe grandes personalidades de todas as áreas. Eles participam de palestras, eventos ou vêm conhecer o Instituto Militar de Engenharia, uma das melhores escolas de ensino superior do Brasil, um centro de pesquisa em ciência e tecnologia. Desde 1991, no período do comando do General de Brigada Álvaro, foi criado um livro para ser assinado por autoridades e visitantes ilustres. Quando a gente vai a uma exposição, ao museu, normalmente a gente assina um livro de presença, mas o livro de honra ou livro de ouro do IMEI é mais do que isso. Ele registra a impressão dos visitantes sobre o Instituto. E o livro, então, como está logo na abertura, ele diz que era para trazer, registrar contribuições de pessoas, insílio de pessoas que nos visitavam, que vieram conhecer o Instituto, participaram aqui, enfim, por alguma razão que o comando identifica no momento, identificou no IMEI, e traz o prestígio da sua presença, já é uma pessoa, e a sua contribuição, a sua mensagem. Lá está no livro a assinatura do ministro do Exército de 1991, general de Exército Carlos Tinoco Ribeiro Gomes. Já o ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, escreveu também em 1991, Saio daqui no pôr do sol, mas sentindo como nunca a alvorada da esperança no destino do meu Brasil. Em 1992, foi a vez de João Cândido Portinari, filho do grande artista consagrado internacionalmente, visitar o Instituto. Disse ele estar feliz por ter conhecido esta casa, onde ideais nacionais são registrados, fortalecidos e transmitidos às novas gerações. Como era o ano da Rio 92, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, várias autoridades nacionais e internacionais ligadas ao meio ambiente vieram ao IME, como o doutor Haroldo de Matos Lemos, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Já do exterior, muitos nomes e idiomas surgem no livro de ouro do IME. Alemanha, China, Bélgica, Argentina, Portugal, Rússia, são alguns dos países que marcaram presença para conhecer, trocar experiências e desenvolver projetos juntos. E folheando o livro, a gente descobre verdadeiros tesouros, como o texto de Dom Pedro de Orleans e Bragança, que escreveu no livro quando doou o cetro que simboliza o poder majestático de Dona Maria I, rainha de Portugal, que em 17 de dezembro de 1792, cria no Brasil a Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, que deu origem ao IME. O livro recebeu sua assinatura em comemoração aos 200 anos de história do Instituto. Dom Pedro disse que o IME prossegue altivo com o nosso exército na sua missão de ensinar. O ex-combatente, coronel reformado Silvio Miscou, disse que foi uma honra deixar suas impressões no livro ao lado de grandes personalidades. E no livro há até a despedida de quem o idealizou. Ele escreveu Durante cinco anos, tive a honra de comandar o seu destino. Busquei sempre honrar suas tradições, difundir sua contribuição histórica para o desenvolvimento nacional e exaltar seus vultos maiores. Eu passei aqui 27 anos. Eu cheguei aqui, primeiro tenente, fiquei até a major, saí, voltei novamente, fiz curso, voltei e tal. No final, quando falava em IME, lembrava de Álvaro. Quando lembrava Álvaro, lembrava do IME. Da mesma IME, né, para contar a história do IME, né. Depois de sua saída, o livro continuou recebendo registros. Osiris Silva, co-fundador da Embraer, escreveu em 1999. Estar no IME, que conheço há tantos anos pelo trabalho de construção de um país melhor, é um privilégio. Em 2000, o general de exército Gleuber escreveu no livro, assim como o ministro da Defesa, Valdir Pires, em 2006, o general de exército Enzo Martins Pérez, comandante do exército, em 2008, e o general Heleno, quando era chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia. A promotora de justiça, Najla Nassif Palma, a última assinatura do livro até esta data, após palestra, escreveu que o IME continue sendo este instituto de excelência que engrandece e destaca nosso Brasil. De todas as mensagens, uma delas reflete bem o que o IME é e sempre será. Foi escrita em 2016 pelo general de exército Vilas Boas, comandante do exército que enalteceu os valores cultivados no instituto. Ele escreveu Na palestra de hoje, pude desfrutar da mais preciosa matéria-prima de um país, o entusiasmo de sua juventude. Aqui no IME, isso se potencializa por tratar-se da juventude militar, elite intelectual do país, sadia, comprometida e patriótica. É ou não é um livro de ouro? A CIDADE NO BRASIL Obrigado.